Salve lá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Pílula Filosófica no Bora Pensar. Sempre lembrando a você que as pílulas filosóficas são pequenas dicas, pensamentos, reflexões para ajudar a turbinar, a incrementar a sua capacidade de reflexão e você mandar muito bem nos desafios do dia a dia. Bom, o tema da pílula de hoje é petição de princípio. Na última Pílula Filosófica, eu expliquei para você que um argumento é uma forma de você estruturar o seu pensamento de uma forma lógica. Ele é formado de premissas e conclusão, onde as premissas são as justificativas, as razões, da segunda parte do argumento, que é a conclusão, é aquilo que você está investigando, ou seja, é a sua tese. Porém, um argumento, muitas vezes, ele apresenta problemas em sua estrutura. É o que nós chamamos de falácia. A petição de princípio é uma dessas falácias. Eu vou dar dois exemplos para você. Bom, vamos aos exemplos. Vou começar com um exemplo bem simples. Quando eu digo o seguinte, eu nunca mento porque eu digo sempre a verdade. Vamos dissecar esse argumento. A primeira parte, eu nunca mento, é a minha premissa, é a minha justificativa. E a segunda parte, porque eu digo sempre a verdade, é a minha conclusão. Daí você pergunta assim para mim, ah, Romeu, você nunca mente, não é? Hum, bacana. Eu nunca minto, é a minha premissa. Daí você pergunta novamente, mas qual é a razão de você nunca mentir? E eu lhe respondo, porque eu digo sempre a verdade. Agora, eu cometi uma petição de princípio. Por quê? Eu estou usando a minha conclusão para justificar, para fundamentar a minha premissa. Veja, quando eu digo porque eu digo sempre a verdade, eu não posso usar a minha conclusão, que é aquilo que eu quero investigar, é aquilo que eu quero provar, para fundamentar, justificar uma premissa. Você cria um argumento circular, ou seja, a conclusão está fundamentando a premissa, e a premissa depende da conclusão. Ela depende de que eu digo sempre a verdade para eu nunca mentir. Então, você cria uma estrutura do argumento, ela não é válida, é uma falácia, é um argumento que não diz nada. Bom, vamos ao nosso segundo exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Imagina um argumento onde eu tenho duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa, todos os portadores de carta de condução têm pelo menos 18 anos de idade. Primeira parte. Segunda premissa, bom, o João tem carta de condução, e daí eu fecho com a conclusão. Logo, o João tem pelo menos 18 anos de idade. Este é o meu argumento. Agora, vamos dissecar esse argumento. Vamos pegar a primeira premissa. Todos os portadores de carta de condução têm pelo menos 18 anos de idade. Hum, ok. E qual que é a razão que está por trás dessa minha premissa e eu respondo a você? Ah, é que eu dei uma checada antes e eu vi que o João tem carta de condução. Pronto. Novamente, eu cometi uma petição de princípio. Eu estou usando a minha conclusão para justificar a minha premissa. Petição de princípio. Este é um argumento inválido. Bom, uma forma de você não cometer petição de princípio no seu argumento é você justificar as suas premissas com teorias, evidências que estejam fora do argumento. Então, no último exemplo, todos os portadores de carta de condução têm pelo menos 18 anos, eu poderia usar como uma das razões para sustentar esta premissa, que a legislação brasileira só permite que maiores de 18 anos possuam carta de condução. É isto por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, acompanhar os episódios de filosofia que estão cada vez mais bacanas, beleza? Fortíssimo abraço e fui!